Como que a TI Tocantins está atuando para a transformação digital do Estado? Então, no Estado do Tocantins, nós estamos começando a fazer a integração das pastas, principalmente aquelas que estão mais envolvidas com serviços sociais, que é o caso da educação, que nós estamos aqui hoje nesse workshop. Então, qual que é a ideia? Digitalizar o serviço, facilitar o acesso desse serviço ao cidadão. Então, a TI, ela saiu um pouquinho dessa mesmice de trabalhar a tecnologia, naquele padrão, software, serviço, infraestrutura, e começou a olhar para as políticas públicas. Então, nessa linha que o Estado do Tocantins trabalha hoje, entendendo como que a gente pode usar a tecnologia para o bem-estar da população, melhorando seus indicadores sociais, seus indicadores econômicos e a receita do próprio Estado. Do ponto de vista, com relação à educação, que aqui é a cultura digital, o que a TI Tocantins está fazendo? Então, nesse último ano, a TI, ela se preocupou em buscar projetos de inovação. Então, a gente começou a estudar o que estava acontecendo de mais inovador nos demais Estados da Federação, e está tentando buscar essas iniciativas e trazer para dentro da nossa realidade. É o caso que nós estamos usando hoje do nosso workshop, pegando 15 Estados da Federação, trazendo projetos de cada um desses Estados, para que a gente possa fazer um network com eles e, assim, a gente poder favorecer a nossa população. Mas, do ponto de vista prático, tem algum projeto que já esteja acontecendo? Do ponto de vista prático, hoje, no Estado do Tocantins, a gente está olhando muito para a questão da conectividade das escolas. A gente está dando acesso ao aluno tocantinense, a ferramentas tecnológicas e implementando nessas ferramentas soluções para que possa ser desenvolvido para os alunos um melhor estudo, uma melhor prática da tecnologia e educação de forma compartilhada. A conectividade é o grande gargalo hoje para a educação? No nosso Estado, é um dos nossos grandes desafios, e junto com esse desafio é a questão do conteúdo, né? Ter sistemas com conteúdo para que a gente possa oferecer ao aluno tocantins. Como é que você entende uma educação nacional? O que isso daria de positivo, você ter uma integração de dados? A partir do momento que a gente consegue fazer uma integração de dados, principalmente na área educacional, a gente consegue melhorar nossas políticas públicas. Então, assim, a gente entende que a gente investindo nessa área, investindo na educação, a gente vai conseguir melhores indicadores sociais para o Estado e, consequentemente, tendo um impacto na sociedade e no nosso Brasil como um todo.